O cara, o que a gente tá pegando, mano? Não, vou descer, vou descer, isso aqui é loucura, mano. Mano, eu tô pensando que você vai dar tapa nos caras, mano. Mano, porra, chefe. Entra no carro e tenta dar fuga, mano, com essa bazuca, velho. Fuga com L na pílula. Essa bazuca é caramba. Essa bazuca já ficou pra história aqui, mano. Batei, matei, matei o P1, matei o P1, matei o P1. Matou o P1, bateu mesmo. Vem embora, vem embora então, vem embora então. Vem embora não, amigão. Derrubado! Mano, sustenta, sustenta, rapaziada. Brasil, guerreiros, Brasil, guerreiros. Bora, 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 bora. Isso, é pra eles nunca mais mexerem com a gente. Bora, 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 bora. Sai por trás aqui, Gordi, sai por trás aqui. Mano, você vai morrer de... Aqui, na alo, na alo, na alo. Meu Deus, calma, 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 calma. Atrás, atrás, vira, vira, vira. Vamos sustentar, sustentar, sustentar. É nós aqui dentro, é nós aqui dentro. Só mais nós. Calma, calma. Fodeu, rapaziada. Não tá vindo, não tá vindo. Foi pros caras, foi pros caras. Foi pros caras, foi pros caras, foi pros caras, chefão. Não tem pneu, não tem pneu. Nossa, vamos aí. Meu Deus, que é? Tá pra frente, tá pra frente, chefe. Vixe, não tem pneu, não tem pneu, não tem pneu, não tem pneu. Mano, meu Deus. Mano, meu Deus. Eu matei o cara que passou a tira, meu Deus. Eu vou ficar aqui. Sustentei, sustentei, sustentei. Juntos na viatura, juntos na viatura, juntos na viatura. Nós tá aqui, nós tá aqui. Refinho, vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro. Não, eu vou descer, eu tô descer, eu tô descer, eu tô descer. Calma. Sustenta! Caralho, sua biela, sua biela. Me busca, me busca. Oh, olha a bola que mudou. Que porra é essa, mano? Sua biela, sua biela, sua biela. Essa viatura aqui é nossa, essa viatura aqui é nossa. É nóis, é nóis. Quer meter o pé, quer meter o pé? Vambora, vambora, vambora. Melhor, melhor, melhor. Mete o pé, mete o pé, moleque. Peraí, vou pegar o telhado, vou pegar o telhado. Ô, mano. Eu quero direto, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai, 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 mete o pé. Vai, entra, entra! Vai, entra, entra! Direita, 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 direita. Vai, 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 vai. Metemos o pé, metemos o pé, metemos o pé. Mala, mala, mala. É nóis! Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Checa, eu vou ficar, eu vou ficar, checa. Vinga, vinga, vinga! Não, não, não! Mano, dá pra vir, dá pra vir, cara. Pula pra cima, mas dá pra baixo. Vem, 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 vem! Tô usando um bandagem, tô usando um bandagem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mano, o carro ali furou o pneu. O carro furou o pneu, rapaziada. Não tem como mais. Pega esse carrinho, rápido, rapaziada. Passa a lock, passa a lock. Rouba o carrinho, rouba o carrinho. Pega o passalock. Passa a lock, passa a lock. Passa a lock, passa a lock. Ô, ô, o negócio acabou a bala. O negócio não tem bala mais. Nós pegamos o carrinho, nós pegamos o carrinho, nós pegamos o carrinho. Carro laranja, carro laranja. Acho que é nosso, acho que é nosso. Vai, viatura vindo, viatura vindo na nossa reta aqui, ó. Na minha reta, na minha reta. Aonde, aonde, aonde? Entra aqui dentro do zancudo, dentro do zancudo ainda. E essa viatura aqui em baixo, é nossa? Viatura em baixo. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro. Vou pegar a viatura, relaxa. Para, 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 vou pegar a viatura, vou pegar a viatura. Tem um P2, tem um P2. Matei, matei, matei. Pega, pega, pega. Que isso? Essa Pega morreu. Tchina do morrer, vão atirando... Tchina do morrer, tá homem? Tchina do morrer da onde? Tchina do morrer da onde? Tchina do morrer, tô indo pra coisa, tô indo pra... Tá trancado, gordinha, você tem noque pique? Tchina do morrer, é meu carro aqui em cima. Carro, 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 carro Dá o cópher, dá o cópher, dá o cópher. Vim, 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 vim. Meu Deus, eu tô viatura... Essa viatura é nosa, essa viatura... Caralho! Tá vendo? Tô bem, é nosso. Tô bem, eu tô preso. E a de trás é nosso também? A de trás aqui? Ah, mano, caralho, você é muito burro, mano. Alguém tem colete? Tô fudido. Pera, deixa eu entrar. É um minuto, é um minuto. Não, mano. Manda, manda. Passa o cinto aí, passa o cinto aí. Para, fica parado, fica parado. Me manda, me manda, me manda. Vai nessa, vai nessa aqui, vai nessa aqui. Isso aqui é mais rápido, não é? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passa o cinto, passa o cinto. Mano, só pra cá morreu lá dentro. Mano, só que... Ô, você tá pegando, é muito rápido pra morrer. Finaliza, finaliza. Não, pera aí, mano. Ah, não, o Miquel não pode dirigir, não. Vai dar merda. Ô, tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos pegar a polícia. Quer lá dentro, quer ir lá dentro. Vai, 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 vamos lá dentro. Não, não, não. Quer ir lá dentro, o Miquel está perguntando. Que porra é essa, cara? Nós entrou, nós entrou. Entramos, adentramos no lugar. Ei, se tiver corda aqui, dá pra resgatar o nosso guerreiro, hein, véi. Estamos voltando aí, cadê vocês? Entraram? Trincheira direitinha, trincheira direitinha. Caralho, pelotão. Ninguém tá pra trás dessa porra, não, velho. Seu puta vai tralhar duro. Vai indo pra esquerda aí. Isso é agora, viu? É agora que vai dar merda. Não deu, tá suado. Sim, mas não está indo a luz. Eu estou indo embora agora, vou pegar o beck agora. Vou embora. Ih, vamos embora. E o SPK, a gente vai salvar? Ué, mano, e o Sapeca? E o SPK, e o SPK? Soltado. Cara, tem que ir lá buscar ele. Vamos lá, vamos lá, tem corda, não tem? A gente já está no norte, cata ele e leva ali pra... Negócio da adrenalina, volta lá, volta lá. Eu tenho a gema, eu tenho a gema. Quer voltar lá? Vamos voltar lá, então. Mano, você tem que ir macudar aqui, né? Parece que aqui eu estou num... Meu Deus. Parece que aqui eu estou num... Um bagulho muito louco aqui, mano. Olha o bagulho aqui, mano. Olha o bagulho aqui. É, rapaziada, eu estou na montanha-russa. Parece um brilho disso aí. Mano, é isso aí. Rapaziada, ajuda a gente. Ajuda a gente, dentro do hangar, dentro do hangar. Mano, no P1, no P1, a gente não entrou. Mano, é aqui que o cara tomar o pé que é um dos dois, né? Não, o cara não. Eu, né, meu amigo? Onde que eu estou aqui? Mano, então... Esse jeep é todo aberto, meu amigo. Amigo, esse jeep é todo aberto. O cara se atirar no ponto verde, ele vai acertar nós três. Mano, o Sapega, ele quer mais ou menos por aqui, a gente andando desse jeito, tipo assim. Oh, tem, tomei, 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 tomei. Tira de volta, tira de volta. É isso, matou o Biques. O Biques caiu, o Biques caiu. Mano, os caras estão na... O Biques caiu, morremos, morremos, morremos. A bata tinha batido. Chefe, chefe, vem aqui no hangar, no hangar. Vem, 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 Montoca, vem, Montoca. Vem, adrenalina, adrenalina. Mas está atrás do hangar, né? Vai, 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 vai. Para trás, para trás, para trás. Entra na rádio, patrul, entra na rádio, patrul. Eu já estou, eu já estou, eu já estou. O cara está para onde? Ah, ele está no meio do nada ali, não. Ele está no meio, ele está no meio ali, ó. Você está para o de direito aqui, ó? É, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, 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 volta para cá, não. É, pode me deixar aqui. Pega o de direito aqui, ó, de direito com ele. Ó, eu estou... Calma, calma, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. Ele vai sair aqui. Voltou, voltou. Ele está aqui dentro, ele está aqui dentro. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Braga. Olha onde que tem um cara lá em cima do galpão. Olha ele aqui, ó. Está me vendo? Está vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que pecado, meu amigo. Que pecado. Nossa. Como que eu não desconfiei desse cara aí? Gordinho está aí live? Deixa eu ver. Bata o cara aí, bata o cara aí. Eu estou vou morrer, caralho. Bata o cara. Porra, eu tenho que diminuir bala, mano. Estou com um pouquinho a bala. Mano, acabou minhas balas. Estou com o 38 no pente. Tem bala, tem bala, mano. Tem cara atrás de nós, na esquerda. Aonde você está gordo? Dentro do hangar, mano. É do primeiro hangar, né? É, do primeiro. Mano, trouxer bala é GG, pai. Oi, estou aqui, estou de boa. Foi em cima. Tá, tá. Eles estão do lado de fora? Eles estão do lado de fora? Estão, estão, estão. E aí também, tem também. Mano, eu estou vendo um na frente aqui, e um na esquerda e um na direita também. Desiste não, desiste não. Tudo bem. Qualidade aí. 864p. Que qualidade é essa, velho? Nunca vi isso. Ah, machi... Ai, deixa eu... Pitoco, se eu subir esse cara que está atrás de mim aqui, ele consegue me matar? O que é isso? Deixa eu ver. Consegue. Olha lá. Consegue? Cara, que lado que você está? Você está no esquerdo ou na direita? Não estou na direita, estou na direita. Ah, mas ele não consegue, está na esquerda. Ah, então ele te mata. É, tinha que alguém cravar nele, mas não tem ninguém, né? Não tem como cravar nele. Não tem ninguém aqui no bagulho. Se eu dominasse esse aqui de cima, na direita é uma cara geral, né? Não tem ninguém cravar aqui, mano. Mas eu estou, mano, que diabo, que diabo. Você tinha que tentar passar, mano. Não tem como eu cravar. Mano, tem um bloco na nossa esquerda aqui, ó. Passa nessa casinha branca aí, ó. Vai só chegar mais gente, velho. Incrível foi como você errou. Cinco tiros de bazuca, mano. Aham, aham. Como que o cara pina a bazuca? Não, mas o cara do tanque fez assim também, né? Sei, louco. Eu estou orando aqui, mano. Foi bom, né, mano? As dinheiroinhas. Eu gostei, velho. Vamos matar. Consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. Consegui agora. Que putaria. Peraí no chão, velho. Peraí no chão, velho. Acho que vou começar a meter mais o louco assim, mano. Tiro. Estou achando que está muito rotinada, tá ligado? É, eu estou trocando. Comecei a meter uns loucos, fazer umas doideiras, mano. Vai blindado, fodeu. Cinco da manhã, um dia amanhecendo. Mandrake? Avalco, né? Tá ligado? Só deixa ele subir e ficada mesmo. Sim, sim. Marca a subida das suas escadas aí, beleza? Tô curando o gol do meu ligado pra erva. É, só esses dois. Tem uma metralhadora, igual a que você estava andando, viado, aí dentro. Não, nós só está marcando, nós só está marcando, mano, a subida, pai. É, mano. Não sei, viado, sei como é que eu estou vivo. Estou vendo muito tiro, mano. Porra, estou na... Ai, viado, tem muita polícia do lado de fora. Muito, muito polícia. Zona, que é a bala comigo. Nossa, aqui já deu merda então, mano. Malandro, pinou a bazuca. Pô, não quer chamar todo mundo, não, que está na cidade, hein? Foda, velho. É a boa. Ah... Desiste, mano, eu também te amo, RKB, é nóis, pai. Só agradece. Tá, 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 estou chegando. Todo mundo que está na rádio. Todo mundo que está na rádio. Todo mundo que está na rádio, estou com a rádio. A rádio é para o rádio, a rádio, a rádio, a rádio. Tá. Fizeram história. O que que deu? Carai, eu tinha que ver essa... Tiro, tiro, mano. Uma mulher que invadiu. Eu sou um cúdo aqui, mano. Cláudio Coringa. Cláudio Coringa. Cláudio Coringa. Cláudio Coringa. Ele errou. Olha, como que é se... Olha. Tá errado, mano? Esspudiu, esspudiu. É isso, é isso, é isso. Vamo! Ele esspudiu, esspudiu. Vai, 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 vai. Vai, vai! Vai! Meu cara se mexe. Vê o Tupê, vem o Tupê, vem o Tupê. Deixa eu tirar a força, deixa eu tirar a volta. Mano, o guerreiro morreu. Vamos pra segunda leva. Vamos pra segunda leva. Elecóptero, elecóptero. Elecóptero mesmo. Meu Deus do céu, não é muito burro A viatura aqui é nossa Carro laranja, carro laranja Acho que é nosso Carro, carro, carro Entra aqui dentro do zancudo, dentro do zancudo ainda E essa viatura aqui em baixo é nossa? E essa viatura aqui em baixo é nossa? Viatura em baixo Vou pegar a viatura, relaxa Para, para, para Vou pegar a viatura, vou pegar a viatura Matei, matei, matei Pega, pega, pega Que isso? Essa pega morreu O atirado morreu, o atirado tomou um pau O atirado morreu, tá homem Cê é louco, que doideira mano Sinistro Odin só tá deitado mano Piqueia só fica telando Piqueia só fica telando E esse navegador aqui galera Pessoal, pessoal Pessoal Tem, tem, tem Tem um colado Do lado Vou tentar dar o pique Olha o que Oi Cinco da... Vou tentar dar o pique Aumenta o mic Cara, eu tô achando muito estourado Aumenta o mic Cara, eu tô achando muito estourado Aumenta o mic Ó Chorei Na Eu chorei Quando tocou aquela música Chorei Chorei, chorei Chorei Pra você tá alto Tá de boa Tem certeza que tá de boa Vem? Dá pra fazer isso aqui ó Matei, matei, matei Eita Tenta finalizar gordinho Pra você não tentar levantar Traz um colete pra mim Não dá, não dá Ah, ele puxou, puxou Vai, vai, vai reanimar Vai reanimar Tem alguém aí que tá de carro? Que tem a porta na aula? Não, não Cusão, vai vim aqui Nossa, tá chegando o cara Pera, vou pegar ele Tá, eu vou só pra tentar matar então Eu tenho corda Eu consigo pegar e colocar nos caras Mas eu tô de carro meio americano É Ah, isso que é a pena Calma O morador dele tá de carro Vai lá, eu vou colocar o chefe em portamara e ele tá Jorginho, não apavora, rapaz Relaxa, relaxa Tô de boa Dá pra não ganhar isso aqui Dá pra não ganhar isso aqui Esse rapaz deve ajudar Tamo chegando, tamo chegando Tamo chegando, rapaz Mano, o D.B. é a volta dos tratos aqui Tô acabando os tratos aqui, Dede Tem L, tem tudo, mano Vai começar a embargar tudo Cusão, né, o Ninja Ninja, cê se fodeu Nossa Matou o Ninja Tem que ter um filho uma putinha, mano Mano, a gente precisa de uma bazuca Cadê a outra bazuca, gente? Tem que ir pra falar com a Hydra aí ou não abrir? Uma bazuca Agora eu larguei elas lá na mecânica já A bazuca tem como atirar do helicóptero? Tem, hum, acho que sim Nossa, se você tiver se... Puxou, puxou, puxou Puxou, puxou, puxou É, acho que ele vai subir alguma escada, velho Vem a de trás, ó, bora só Relaxa, não sabe Se você passear em minha escada enquanto ele subir, eu... 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 eu cravo Acho que eu tô cravado, ó Escada, ela te dando tiro Relaxa, aqui atrás eles não sobem, só mira a sua, tá? Tá, tá Ô Ninja, se subir na sua eu te dou covo Cê só tem que mirar na minha aqui, irmão Tá, tá, peraí É, Ninja, ele fala, ó Ninja, é cruzado Você mira na nossa, nós miramos na sua Já era Peraí que ele tá vindo aqui Calma, calma Acho que ele vai tentar subir aí Rapaziada, tem águia aí nessa situação? Não Nós deu o burro Beleza, que legal Tem mais uma ativa do policia aqui Ninja? Tá Calma, ó, tá juntando muitos policiais aí, mano Juntou uns três já Eles vão tentar subir a escada do fundo, parece Eu tô gravado nela também Eu tô gravado nela também Eu tô gravado nela também Tô pegando a torre da janelina aqui pra falar uma rapazinha Então fila aqui na minha também, Pitoco Ah, eu curto, eu curto a sua É, você tá vindo Tá vindo, tá aqui perto Tô subindo todas as escadas no mesmo tempo, rapaziada PASSE esses bachos que vai ficar louco Rapaziada, que é que é isso? Alguém da gerência na favela aqui, mano Tô subindo da minha aqui, mano Tô subindo da minha aqui pra pegar a corda de Adrena Tô subindo não, relaxa É fora, é fora Tô perto Não tem ninguém assinado aí pra poder pegar? Eu tô aqui, mas não tem Alguém tem uma... Alguém tem uma... Não tem uma... É o cara lá de baixo, na escada do ninja, cara. Cara, vamos matar mais um aqui, vamos matar mais um aqui. Mano, não tem como eu matar, porque tem outro me mirando. Eu também não tenho como eu matar, mano. Cara, acho que eu tenho muita noção de jogo, já teria aberto aí há muito tempo, tomado tiro e tudo que é canto. Tá aqui, tá aqui. Ó, matei mais um fora ali, mas eles vão puxar o corpo e vão levantar, mano. Vai levantar não, pai. Isso é louco, olha ali, o cara dando bobeira, mano. Já, já, nós pega aquele ali do ninja, ó, Bara. Cuenta. Se eu matar aquele ali do pixel, nós pega. Vou matar aquele cara, pera. Ô, bolsona chegando, quem é? Eu. Boa, boa, legal. Mas tem ele agora. Tô escutando ele. Ele é suave, ele não vara a noite, tá suave. Mas pega a pincel de fora. Tem ele não, viado. Pelo menos eu tô ouvindo, não. Viado, ele não morre, viado, ele tá bem suave. Isso é louco, não pega. Ai, a mina. Nice. Ele tá mirando em mim ou em você, Bara? Pera, não sei. Mano, eu não sei, por Deus. Mas dá a pique, tá ligado? Porque eu tô, tipo assim, eu tô um tiro ali dentro. Não dá pra me usar nesse cara aqui, matar ele por cima aqui, ó. Não, não, não. Não, não dá. Muita gente aqui embaixo. Sim, sim. É embaixo, ô ninja? De nós? Vai fora. Pera, não tô vendo. Acho que é embaixo. É fora, 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 fora. Embaixo assim. Não, tem um embaixo, tem um embaixo. Voltou, saiu. Pera aí, você mata ele. O cara lá, gordo, bateu o cara lá. Nice, nice, Bara. Pronto. Olha, ela vai tomar. Mano, a mina. Ahn. Gordinho trocando... Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali. Tem. Tem um L aqui agora. Samurai, você tá perto? Só que eu consigo matar, pera. Mano, pode ter, Dedé. Pode ter. Mano, tem um cara embaixo de vocês aí. Tá atirando em mim aqui. Ninja, você tem que agir na inteligência, não na porrisia agora. Relaxa, pai. Tô com perversidade. Matei dois, matei outro. O cara tá agotando aqui atrás. 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 Tem um L. Não dá. Não dá pra varar ele. É vocês atirando no L? É vocês atirando no L? É eu, 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 eu. Ele tá atrás da arquibancada ali, mano. Só correndo embaixo de vocês aí, tá ligado? Sim. Eu vou cair pro Águia, mano. Corre a arquibancada, Ninja. Embaixo de vocês. Bem embaixo, tá ligado? Não dá pra vocês pegarem, não. Tá. Só que você não pode morrer nisso. Só isso. Mano, eu não vou... Aí, eu vou cair pro Águia, mano. Não vou tentar matar ele, não. Caraca, cadê o interior dessa porra aqui? Tem mais, não? Mano, tem... Só que é fechado, tá ligado? Monilha. Oi, oi, oi. Bruxinha, acho que dá pra Monilha matar o cara da caixa ali. Dá, não? Mas tem um cara embaixo aqui. Tem um cara embaixo do nosso. Quem chegou a saber quem é? Verdade. Não sei. Esse L tá drone? Não. Não. Tem que matar esse cara de baixo aqui, aí o Ninja consegue matar aquele cara. J3, deixa eu ver. Mano. Trinta. Passa pra mim, passa pra mim as balas de J3 que você tem. Foi? Ah, não. Ah, não. Vai morrer. Se eu morrer pelo tanque, se eu morrer pelo tanque. Acho que tu tá no tanque escludindo já. Cusão, dá pra você fazer uma loucura. Entrar no hangar aqui... Eu acho que o cara aqui voltou. Eu acho que o cara que tava aqui voltou. Não. Voltou, tá ligado? Voltou os policiais tudo aqui. Só tem um embaixo de você aí. Ali no Voltoral? Não. Tem um embaixo de você. Aham. O cara tá subindo fora aqui, ó. É fora, é fora, é fora. Fodeu agora, mano. Eu tô com fome. Onde é que eu posso ficar aqui? Mano, que navegador é esse, velho? Uma hora, mano. Pra carregar, ó. O grandão lá, tá vendo? Aquele lá, ó. Que tem duas estrelões de cada lado. Cara, se liga. Nós não precisamos entrar pela entrada, não, Braga. Nós pode rampar isso aqui. Igual no GTA Online. Pô, mas aí é com você dizer. Caralho, pega o filme. Ah, você não viu nada. Não, aqui já tá suave. O foda é se não é bater, cuzão. Tamo em dois. Eu não sei se pega. Cidade. Ó. Ó, porque é que aumenta o louco e nós entra rasgando dentro daquele hangar? Mataram um aliado aqui de Dreadman, ó. Mas é muito policia lá na hora da Dreadman, ó. Mas é muito policia lá na hora da Dreadman. A gente vai morrer hoje. Tomaram o tap. Tomaram o tap. Então. Tomaram o tap. Tomaram o tap. Então, vamos se ajeitar. Mataram o mano de cabelo branco. É, a gente tem que ser. A gente tem que ser inteligente, Dreadman. A gente tem que ser inteligente. 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 Mataram o cara de cabelo branco e Dreadman. Pra que mataram o Guifão, Ramaziada. Mano, e esse cara aqui na esquerda, véi? Não. Ou esse helicóptero aqui. Ele consegue enganar por essas impressas aqui em cima. Não. Ou esse helicóptero aqui. Ele consegue enganar por essas impressas aqui em cima. Não. Tô que lá na Fábio vai pegar um colete, viado. Pô, mas aí vai demorar muito. Cusão, mas... Cadê o Lennon? Tá vivo ainda? Cusão. Tinha que... Cadê a Brisa também? Tinha que ir, mano. Tô aqui. Salvar só o chefe ali, tá ligado? Salva só o chefe aí, depois, mano. Vai tentando... Não, mas o meu carro é de americano. Não tem porta-mala. É de americano? Tem que pegar um carro com porta-mala. É de americano? É de carona. Não tava sozinho assim. Leonon. Fala, Sambrai. Leonon, vem morador viador. Não, adianta. Não, adianta. Tem morador na loja de roupa ali atrás. Olha o Guizinho. Obrigado por não saber, meu irmão. Tamo junto, velho. Mano, tipo assim, tem um morador com um carro. De... Com um carro, um carro mesmo. Que ela vai usar na porta-mala ali na loja de roupa, cara. É só pedir. Eu farei pra eles... Mano, o que que o... O exército tá fazendo? Na brisa. Na brisa. Pega o carro. Bota o chefe. O chefe tá na P1, pá. Bota o chefe dentro do porta-mala e sai ralada, pô. É. Tem que ter alguém, pô. Porque tem que ter uma pessoa no P1, outra pessoa pra pegar na porta e botar no porta-mala. Se não, eu vou pegar ele na cola, eu vou tomar tiro, vai ficar eu e ele, pô. E aí ninguém vai saber nem onde tá. Então, eu vou... Era a boa, tem que pegar um brincado, mano. Sua voz tá muito baixa. Amanhã eu vou consertar isso, tá bom? Amanhã eu vou deixar tudo no jeito pra vocês, tá bom? Mano, o chefe tá suave de brigar, pô. É. Tá suave. E é bem perto da primeira entrada, mano. É, e dá pra liberar a primeira entrada na pista, tá bom? Mentira. Vou lá tentar pegar outro carro, mas deve demorar. Algemo, tem que eu troco ouviu, mano. Coisa rápido. Ah, mas tá tentando demorar o máximo. É porque aqui, mano, tá tudo na mesma config, mano. A gente tem que colocar pra aumentar o ritmo. A gente tá chegando aí. Ê. Agora é a hora que eu criei a massa no jogo. Eu fico com medo de ser um... Tá aqui, ó. Fica muito estourado. Tá muito estourado, pessoal? Não. Ou não. S ou N. Ah, depois de passar de novo, pô. Vai agora. Vai agora. Vai agora. Vai agora. Vai agora. Então vai tu, Samara. Faz rápido, porque o cara tá focado aqui em nós, tá ligado? Tá. Mano, a gente tá chegando lá. Ele tá na cidade, porque eu tô aqui no Zão Culo. Ele tá no Zão Culo. Não, não, não. A gente tá na... Então, alguém vai me dar... Eu tô na cidade. Eu roubo o Zona Catai, tá ligado? Só que tipo assim, não... Matei outro, matei outro. Ué, droga um então e pega o carro, pô. Não precisa ficar dois na moto. Droga um, pega o carro e vem. Não, não, não. O exército tá me procurando. Se ele mirar o tank, vai ficar fudido lá. Exército, ele já tirou de lá. Acho que não manche e não morre, viado. Porque vai bater muito lá atrás, bro. Fazer uma banguei. É agora o teste então. Uau! Ele tá mirando, ele tá mirando. Ele vai dar ali. Fecha, fecha a bunda, fecha a bunda. Fecha o cu, fecha o cu. Dá vontade até de cagar, mano. Vira pra cagar. Aí, olha o cozinho. Ele tá só aéreo ali, ó. Dá uma cagadinha, vai. Dá uma cagadinha. Lijadas? Mano, eu tô com fome. Muita fome. Tá, tá, tá. O que é isso, amor? Resolveu ou deve? Mano, eu não consigo correr, não consigo. Não, não, resolvi. Vai pegar um... Vai levar um carro. Vem que eu tô cadernando ali. Vou esperar vocês pra ajudar aí. O tanque foi mais pra trás. Ah, tá. Fechou, fechou. O tanque foi pra trás. Então tá safe agora. Relaxa. Tem que finalizar a mira, mano. Só que eu tô com medo que tem um cara já mirando. Pô, o tanque. Tanque atrou, tanque atrou, tanque atrou. Mano, nós tá no primeiro hangar, tá ligado? O padrão. Eu tô vendo, eu sei se então. Tô vendo. Só que eu quero saber se vocês estão em cima do hangar. Nós tá em cima do hangar, só que tem cara... Tem um cara solto aqui embaixo do nosso hangar. Pera, nós não precisamos militar, tá ligado? Tive essas granadas aqui. Isso, cara ia acabar com isso. E tem um tanque aqui. E tinha uns caras ali, ó. Essa é a tropa mais falada. É a tropa do cartão com a... Do cartão com a... Do cartão com a... Obrigado por conduzir também o Kyla.